Oh, my love Oh, my love Quando você me beija Meus lábios ardem igual pimenta Trazendo uma chama ardente Beijinho quente, sabor de mel Oh, my love Oh, my love Oh, my love Oh, my love Quando você me olha Me dá vontade de me agarrar Vem a dançar comigo Que meus carinhos vou me entregar Oh, my love 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 Que a gente escreve E pronuncia com amor No coração Oh, my love Por isso Por isso De fazer pra você Oh, my love 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 E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer sim E não sei se vou lhe dizer não E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer não E não sei se vou lhe dizer não Acontece que ultimamente Acontece que ultimamente eu tenho andado Meio indeciso As vantagens que ofereceu Não valeu apenas pro meu coração Eu não sei se vou lhe dizer sim E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer sim E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer sim E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer sim E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer sim E não sei se vou lhe dizer não Eu não sei se vou lhe dizer sim Quando liguei o meu rádio, ouvi a última canção Sinceramente eu senti uma dor no coração Num repórter ouvi falar que havia falecido Paulo Sérgio, o cantor, nosso ídolo preferido Você foi, Paulo Sérgio, mas deixou recordações Você foi, Paulo Sérgio, mas ficaram suas canções Você foi, Paulo Sérgio, mas deixou recordações Você foi, Paulo Sérgio, mas ficaram suas canções Na parede do meu quarto, sério, sua fotografia E ganhei com um autógrafo em um show num certo dia Hoje só restam lembranças e recordações Quando ouço suas músicas, tocarem qualquer recinto Você foi, Paulo Sérgio, mas deixou recordações Você foi, Paulo Sérgio, mas ficaram suas canções Você foi, Paulo Sérgio, mas deixou recordações Você foi, Paulo Sérgio, mas ficaram suas canções Você foi, Paulo Sérgio, mas deixou recordações Hoje eu quero seu amor, quero seus carinhos Quero você comigo Tendo você ao meu lado, meu amor Eu enfrento qualquer perigo Às vezes saio pela cidade A cem por hora numa disparada Se eu estou sem você Sinceramente não estou com nada Se eu estou sem você Sinceramente não estou com nada Quero ver seus cabelos o vento levar Quero o seu corpo sempre abraçar Quero dos seus lábios sentir o sabor Hoje você é só o meu amor Com a minha guitarra vou cantar a canção de amor Só nós dois na praia deserta Já é de manhã, meu amor desperta Já é de manhã, meu amor desperta A lua já foi, o sol já vem Os passarinhos cantando Vejam só que legal esse amor A noite inteira comigo passou A noite inteira comigo passou A noite inteira comigo passou Encontrei você tão triste Sem saber o que fazer Na solidão sem amor Comecei logo a imaginar Para certo lhe falar De minha vida o que sou Sem seu amor não sou nada Sou apenas um desprezado Porque fui um prisioneiro Mas que vou continuar Meu imenso amor gritar Mesmo assim desta maneira Sem seu amor não sou nada Sem você não sei viver O seu nome é bem alto Porque gosto de você Sem seu amor não sou nada Sem você não sei viver O seu nome é bem alto Porque gosto de você Eu vou falar mais baixinho Do nosso simples carinho Sendo pra nós dois se amar Vamos se unir direitinho E o seu nome é bem alto Porque gosto de você Sem seu amor não sou nada Sem você não sei viver O seu nome é bem alto Porque gosto de você Sem seu amor não sou nada Sem você não sei viver O seu nome é bem alto O seu nome é bem alto Até a próxima Ficamos Oh meu cajueiro, vim aqui lhe visitar, Novamente em suas sombras, minha canção vim cantar, Talvez até chorar, ao recordar o passado, Quantas vezes eu aqui, por meu amor fui beijado. Oh meu lindo cajueiro, me ajude por favor, Quero ficar novamente, nos braços do meu amor. Oh meu lindo cajueiro, me ajude por favor, Quero ficar novamente, nos braços do meu amor. É triste viver só, sem na vida ter alguém, Quantas vezes nos seus galhos, eu me sentei com meu bem. Hoje cajueiro, eu me sinto tão sozinho, Sou um jovem solitário, sem amor e sem carinho. Oh meu lindo cajueiro, me ajude por favor, Quero ficar novamente, nos braços do meu amor. Oh meu lindo cajueiro, me ajude por favor, Quero ficar novamente, nos braços do meu amor. Quero ficar novamente, nos braços do meu amor. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Ah se eu pudesse, tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo, de amor morrendo. Venha logo, vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Tá chovendo, tá fazendo frio, eu estou tremendo. Música Vem me aquecer, eu preciso tanto, tanto de você. Estou louco de saudade, deixe um pouco amor que volte, pra nossa felicidade. Música Meu coração está vazio, nunca mais amei ninguém, todo amor que chega em mim, já é vítima de outro alguém. Música E por isso eu vou levando, minha vida sem amar, você tem meu telefone. Se pretende, se pretende é só ligar, deixe um pouco amor que volte, estou louco de saudade. Música 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 Sempre lhe dei meu amor sincero, lhe entreguei todos meus carinhos Acreditei em suas falsas juras, em vez de rosas, soco e espinhos Você não presta, você não presta pra ficar comigo Você não presta, gosta de você, é o meu maior castigo Você não presta, você não presta pra ficar comigo Você não presta, gostar de você, é o meu maior castigo A ingratidão que você me fez, tenho certeza você vai pagar Sei que um dia vai voltar chorando, e encontrar alguém em seu lugar Você não presta, você não presta pra ficar comigo Você não presta, gostar de você, é o meu maior castigo Você não presta, você não presta pra ficar comigo Você não presta, gostar de você, é o meu maior castigo Você não presta, você não presta pra ficar comigo Você não presta, gostar de você, é o meu maior castigo Você não presta, você não presta pra ficar comigo Você não presta, você não presta, posso ir embora Você não presta, você não